Olá meninas, estamos aqui na Moca para conhecer a Luciana Rodrigues, dona de uma confecção. Vamos conhecer um pouco mais do dia a dia dela? Oi Lu, tudo bem? Achou que a gente não vinha? Achei, vocês demoraram tanto no responder o meu e-mail. É, a gente pega de surpresa, né? Porque sabendo não tem graça, né? Como é o nome da empresa? Lutigan. E tem o significado para Lutigan? Tem, é Lut é como meu marido me chama e o Gun é sobrenome do meu pai. Nossa, que legal, é tipo uma homenagem. Não deixa de ser, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais do seu dia a dia aqui na confecção? Vamos. Gostei do brinquedinho. Vamos lá, o que são esses papéis aqui? Esses são as modelagens. Esse é o primeiro processo da produção. A gente manda desenvolver a modelagem fora, terceirizando. E aí chega aqui e coloca na mesa para arriscar. Tem fases da confecção que para uma empresa menor você terceiriza. Por exemplo, o que você terceiriza aqui e o que você prefere fazer você mesma? Eu terceirizo a modelista. O corte e o risco que a gente faz interno poderia ser terceirizado também. E eu terceirizo toda a parte de confecção de facção, né? As oficinas de costura são fora. Nossa, como você consegue deixar todos tão juntinhos assim? É, aqui é o infeste, né? É que vocês chegaram e já tinham acabado de cortar, já estava amarrando o corte. Mas aqui a gente faz o infeste do tecido, ponho várias camadas de tecido, várias folhas todas iguais, tudo certinho. Aí depois passa a máquina, vai cortando a camada inteira. Então você não corta um por um, você pode cortar mil peças. E aí, já cortou muito o dedo nessa máquina? É, o cortador já. E esse cofre tá cheio? Quem me dera. E mais quantos anos tem a sua confecção? Quinze anos. E ainda não deu pra encher? Não, com esse governo que a gente tem no Brasil é impossível encher os cofres das empresas. Mas como assim? O governo interfere no dinheiro que você ganha ou perde? Totalmente, né? A política hoje do Brasil de valorização da importação, deixar entrar mercadoria importada pronta num país que a fonte maior era a industrialização. E tá quebrando todas as indústrias, a gente tá perdendo mão de obra, a gente tá perdendo tudo. Deixando chineses e bolivianos invadirem o mercado de confeccionista do Brasil. O Brasil, o Brás, que era o polo, o maior polo industrial da América Latina, hoje tá destruído, tá falido. Grandes empresas estão, todo mundo tá recolhendo os seus negócios. Eu tinha quatro lojas, hoje eu tô aqui. Então, nós estamos hoje tendo que se adequar a cada momento ao que tá acontecendo. Todo mundo tendo muitas perdas na confecção. E o pior de tudo não é nem o que vem de fora, é a política interna do governo que tá destruindo São Paulo. Porque eles estão dando toda uma liberdade, né, pro Nordeste fabricar. E tá chegando hoje em São Paulo mercadoria do Nordeste que é impossível de se fabricar aqui. Então, isso tá causando um grande mal-estar no mercado de confecção. Mas é tão grande assim a diferença que você tinha quatro lojas e só tá com uma? Muito grande. Muito grande mesmo. Porque os impostos que são aplicados em São Paulo, por exemplo, a gente trabalha com imposto de 18% sobre o tecido. Quase metade do que você paga pra fazer. É, 18% só do tecido. Enquanto que o mesmo tecido vendido no Nordeste tem seis. Não é o triplo. Pois é. Agora, por quê? Mas como você conseguiu sobreviver durante 15 anos sem nenhum apoio moral do governo? Olha, é difícil. A gente mata um leão a cada dia. E tem que se reinventar o tempo todo. Inclusive, nós éramos fortes no jeans. Essas modelagens todas que você vê, a maior parte é jeans. E do jeans você passou a fazer? A gente passou a fazer moda feminina, modinha. Então, vestidos, blusinhas e tal. Com outra linha de tecido, que é super difícil você sair de um nicho e ir pra outro nicho. Mas pra que a gente conseguisse sobreviver, tivemos que nos adaptar, aprender outras coisas, como lidar com esse tecido, modelagem, a venda pro cliente. Muda tudo, né? Muda tudo. Até porque até as máquinas mudam, eu acho, né? Pra fazer. Muda tudo. Muda completamente. Pelo que eu entendi, então, ser empreendedora é não desistir nunca. Isso mesmo. Quem tem na veia o sangue de empreender, tá sempre se reinventando, tá sempre buscando novas formas, tá sempre buscando novos negócios, oportunidades pequenas que surgem. Porque o governo pode fazer o que ele quiser. A gente não vai desistir. Porque o Brasil é nosso. Maravilha, obrigada. Vamos lá com vocês, meninas. E aí, rapaz, é que isso daqui combinava com a nossa saia, hein, meu? Filma não, pô.